Calor, verão, sol, esse dia lindo, quais são as opções que tem para fazer aqui na região de Foz do Iguaçu? Estamos a 75 quilômetros de Foz do Iguaçu para trazer uma dica muito legal para vocês aproveitarem um dia lindo como esse aqui em Itaipulândia, no Itaipulândia Hot Park, parque aquático que eu vou mostrar tudinho para vocês hoje aqui nesse vídeo. Então já vou pedir para vocês darem um like, comentarem aí se vocês curtiram e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Vamos lá? Então já vou pedir para vocês. Então é isso pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho daqui da estrutura do Itaipulândia Hot Park, vocês viram todas as opções que a gente tem aqui de tobogã, piscina, água termal. Muito bacana, um local muito bacana para vocês conhecerem bem pertinho aqui de Foz do Iguaçu, há uma hora só de Foz. Eu espero muito que vocês tenham gostado das nossas dicas, a gente volta semana que vem com mais uma opção de passeio para vocês aqui na região da Tríplice Fronteira. Não esqueçam de deixar o seu like, de nos acompanhar nas nossas redes sociais e a gente volta semana que vem. Tchau!